Música Olá, maltinha do Kids! Não é que o Aladino vai fazer anos e a Yasmin preparou-lhe uma surpresa muito especial, é que os truques do mágico Mario Daniel vão fazer as delícias de toda a maltinha do Kids no dia 1 de dezembro no espetáculo do Circo Mágico no Pavilhão Atlântico O Circo Mágico vai ser um espetáculo para toda a família, muito divertido e com muitas surpresas Vai ter como convidado o mágico Mario Daniel vai fazer surpresas fantásticas por isso eu convido todos os meus amigos aí em casa a vir assistir no dia 1 de dezembro no Pavilhão Atlântico Mário, tu vais participar no Circo Mágico com os teus truques, é isso? Sim, não se calhar com aquilo porque as pessoas estão habituadas a ver-me fazer nos minutos mágicos porque normalmente são coisas mais pequenas ainda que de vez em quando os minutos mágicos também tragam caixas grandes mas aqui vamos como estamos a falar do Pavilhão Atlântico estamos a falar de uma grande produção obriga que realmente a magia que eu vá a criar seja uma coisa muito visível portanto estamos a falar de pessoas a aparecerem a desaparecerem, a levitarem e coisas assim eu fui introduzido nesta história como o presente que a Yasmin oferece ao Aladim portanto essa é a justificação também para eu estar presente no meio destas histórias tradicionais deste mundo da fantasia que as crianças e adultos tanto gostam e portanto é isso o espetáculo tem arte circense nomeadamente a magia acaba de ser também uma arte circense é uma arte de teatro também e é dessa forma que eu sou incluído neste espetáculo Conta-me mais para ter outras histórias tradicionais como a Cinderela os três porquinhos o capuchinho vermelho entre outros espanta-nos lá com um truque de magia não é? mas daqueles que deva compreender ou não? desculpa ah, está certo espera aí uma pequena uma pequena amostra uma pequena amostra mas venham até ao Circo Mágico vão ver coisas muito mais espetaculares e aí e aí e aí e aí